salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, o título de hoje é Patora, Lost Raven e esses são para abrir o preço promocional deste jogo com 80% de desconto, antes de mais lá se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele é antigo ou mais recente aproveite seu like, compartilhe com os amigos que vai ajudar em muito a diversão no canal, valeu mesmo hein, pessoal, nunca pedi nada, é de graça inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu Patora, Lost Raven, é um jogo de ação, tiro, exploração, RPG em plataformas, gráficos poligonais 3D texturizados e renderizados, visão aérea 3D sem controle manual de câmera em mundo aberto, abertura textual, muita conversação e cutscenes animadas você luta contra hordas e mais hordas de inimigos, que vão aparecer na medida que anda, tem uma esquiva, além de diversos golpes, todo último inimigo, há uma pequena animação de finalização vou ler, assaltos para vocês Patora, Lost Raven, é um jogo de ação isométrica com elementos de RPG, no qual as suas escolhas definem o rumo do jogo, com um sistema diferenciado de dualidade, que afeta o combate, a história, os diálogos, os quebra-cabeças e os finais fazendo você se questionar a respeito do real significado do sacrifício em Patora, Lost Raven, você deve desbravar uma série de planetas alienígenas e tirar o fôlego e descobrindo uma galáxia repleta de ambiguidade moral, em que é muito difícil diferenciar o certo do errado Use habilidades únicas e aperfeiçoe diferentes estilos de combate para derrotar inimigos letais resolver quebrar cabeças complexos e se aventurar com os habitantes alienígenas curiosos de cada cenário Toda escolha que você fizer moldará a sua jornada, determinando o rumo da sua última missão restaurar o seu refúgio perdido O chamado do destino Após perder toda a família, Abril aprendeu a se virar, de modo que jamais imaginou o que o futuro lhe traria Para cumprir o seu destino, ela agora deve partir numa jornada para o universo em busca de segredos antigos e tomar decisões que vão mudar o rumo da vida dela Combate aprofundado Canalize os poderes do Sol e da Lua para impulsionar a força do corpo e da mente de Abril em batalhas frenéticas contra inimigos mortíferos e seres de outro mundo Escolha o seu caminho Com várias finais, são as suas escolhas que determinarão o destino do universo e seus habitantes O que você pode sacrificar pelo que ama? Um teste para a mente Resolva desafios complexos e exóticos em paisagens atmosféricas deslumbrantes Fim da sinopse O jogo está traduzido para o português brasileiro Para variar, mais um jogo comprado em promoção consequente de 80% A R$ 26,78 Vai até o dia 24 de outubro de 2024 Publicado por Tim Seu Intim Digital Limited Censura 10 anos por controle de linguagem própria e violência fantasiosa É para um jogo local lançado em outubro de 2022 Classificado como ação RPG Informação importante É platinável Galera, peço humildemente para curtir este vídeo Para quem escutou e assistiu até aqui Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês Te usam já por aqui desse vídeo por aqui Até o próximo vídeo Se eu morro, minha família vai ser fechada por bem Você sabe isso, certo? Eu sou a única que... Come on, slowpoke! This é o lugar This is the dumbest thing we have ever done No, Mila This is the dumbest thing we have ever done Yet Why the hell do you have to be so reckless? Because I have something called faith You should try it sometime Ave, are you okay? Yeah, I guess Wait, this place is... Avenge your sister Avenge your sister Hey! Hey! Can you hear me? We were waiting for you My name is Sun Through my glory and pride May you find the strength to recover what was lost But never forgotten My name is Moon Through my wisdom We are the guardians of Earth We are home Home The planet is agonizing Licking its wounds from the cataclysm Which took away everything you loved The cataclysm caused by the collapse of balance But now you answered our call And by giving you what's left of our powers We claim you as our champion What the hell? 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 Para salvar a Terra, você tem que viajar por toda a galáxia. Por quatro planetas corrupadas. Find and mend their elemental course. And with their energy, we will be able to restore Earth to its former glory. We will be with you every step of the way. We know Mila is your strength, so she shall be by your side. Don't worry. We will protect you both. And we shall emerge victorious. No matter the cost. Now rise. Keeper of balance. And. Tom. 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 O que é isso? Então, os sonhos eram verdadeiros. Ah, eu sabia isso, Mila. Eu poderia realmente salvar a Terra, mas eu não sei como eu deveria fazer isso. Concentrate, campeão. Sim. Ah! O que? Oh, meu Deus, isso é... Eu fiz! Eu... Eu fiz! Eu... A... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?